realidade. Além de conviver com os problemas do câmbio, a indústria brasileira ainda sofre com a concorrência desleal de países asiáticos, como é o caso da China, que promovem a triangulação para burlar as barreiras comerciais brasileiras, fazendo com que produtos entrem de maneira ilegal em nosso país. Sofre também com as dificuldades impostas pela Argentina para a entrada de mercadorias brasileiras que ferem o Tratado do Mercosul, ou o Tratado de Assunção, que rege as relações comerciais no âmbito do Mercosul. De acordo com dados da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, essas dificuldades artificiais impostas pela Argentina atingem, veja só, senhora presidente, 80% das empresas gaúchas que exportam para aquele país. Hoje, a lista de mercadorias que precisam de licenças não automáticas para entrar na Argentina chega a 683 produtos. É incrível, exatamente, a senhora tem razão. De acordo com o presidente da Fiergs, o industrial Heitor Miller, 59,1% dos exportadores gaúchos perderam clientes por causa dessas barreiras e 7,4% já cogitam de transferir para o país vizinho, levando consigo os empregos e a renda gerada no meu Estado, o Rio Grande do Sul. Não é só isso. A Argentina acaba e a presidenta Dilma reagiu energicamente quando na Páscoa um caminhão de chocolates brasileiros derreteu no porto para não chegar à fronteira da Argentina pelas barreiras impostas ao governo Cristina Kirchner. Agora, um caminhão com melancias brasileiras também não conseguiu e é produto perecível, da mesma forma gerando problemas para quem exporta. Senador Mozarildo, é inaceitável continuar esse estado de coisas porque o mínimo que se pode exigir num mercado ou numa união aduaneira como o do Mercosul é um pouco de solidariedade, já que o Brasil tem sido e tem agido sempre assim com todos os parceiros do Mercosul em todos os momentos. Veja-se o acordo que foi feito com o Paraguai em relação à energia de Itaí.